Música Fala rapazes da beleza O FAKE STREET VINDOS A MAIS UM VÍDEO E vamos pessoal, hoje estamos aqui numa mesa de Dimensão X E vamos galera, estou com essa voz meio ouro porque eu acabei de acordar Minha voz demora uma hora para ela voltar ao normal, tá ligado? Então, vamos tomar um gole de café que acho que melhor, vamos lá O negócio é quente mesmo, o bagulho é doido mesmo Bom galerinha, se você gosta de Dimensão X, não esquece de avaliar o vídeo já com o seu like Porque é muito importante mesmo, mano, me ajuda pra caramba E me deixa mais feliz em gravar a série, beleza? Então se você gosta galera e quer mais, é saber, deixa aquele tapão no gostei e é nóis, beleza? Bom, eu peguei alguns materiais aqui e eu que estava fazendo isso daqui agora, ó Eu tentei fazer algumas obsidians, eu vou ter que pegar essas obsidians aqui com essa picaretinha de diamante que eu fiz, né? Aí você me pergunta, Wolf, por que caramba você está pegando obsidians? Pera aí que eu já explico pra vocês, eu já explico pra vocês Bom, vocês sabem que o Mewtwo, pra fazer o Mewtwo eu vou precisar da Fossil Machine Eu vou precisar de várias coisas, né? Então, o que eu decidi fazer? Primeiramente eu vou fazer a Fossil Machine e aquela máquina de limpar o fóssil, né? Aí você me pergunta, Wolf, por que? Bom, eu vou fazer alguns fósseis e tudo mais E depois eu vou focar em ir atrás do Mew, pra clonar o Mew, pra fazer o Mewtwo, né? Mas pra fazer o Mewtwo eu vou precisar disso daqui, ó Clone... Aqui, ó, isso daqui, ó Aqui, ó, eu vou precisar da Fossil Machine, ó, por exemplo Vou precisar de Obsidian, Aluminium Plate e duas Esmeraldas, tá ligado? Vou fazer essa parte E aí essa parte, Obsidian, Headstone Essa parte Outra Fossil Machine, Ouro e Obsidian, tá ligado? Então, mano, a Fossil Machine é essencial pra fazer a máquina de clone Que é a máquina do Mewtwo, né? Então, eu vou trabalhar uns episódios com fósseis, né? Um pouquinho de fósseis e tudo mais E depois eu vou ir atrás do Mew, que se eu não me engano ele spawna na floresta Eu quero muito ter o Mewtwo também, velho Nossa, sinceramente, eu quero muito ter o Mewtwo, velho Sério, sério mesmo Muito, 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 velho Mas beleza, bom, vamos acabar de pegar essa obsidinha aqui Vai, beleza Vai, pega, 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 pega Caraca, que demora pra pegar uma obsidinha, velho Meu pai amado E a Mewtwo que me ensinou esses negócios, galera De fósseis e tudo mais Então, velho, muito obrigado aí Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo Tá ligado aí nos... Todo mundo tá ligado, né Tá ligado, tá ligado, tá ligado Oi, Snorlax Tudo bem com você? Tchau, Snorlax Opa, aprendi o Hyper Beam Nossa Acho que eu vou trocar por esse, velho É, vou, vai Beleza, aprendi o Hyper Beam com o meu Tiranitar Beleza Depois eu fiz caquinha, depois eu vou lá e troco Não tem problema não Depois eu vou testar esse Hyper Beam Beleza, então O que a gente precisa fazer então, velho Precisamos fazer a Fóssil Machine Primeiramente a gente vai precisar de alumínio, vidro e redstone Redstone eu tenho bastante Vidro eu não tenho nada, velho Deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu pegar os meus diamantes que sobraram aqui dentro Deixa eu vir aqui Pega os diamantes que sobraram aqui, ó Isso Fazer um mapa, velho Fazer um mapa que eu sou foda, moleque Eu sou foda Aqui, beleza Fazer um mapa que eu vou precisar de bastante 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 É... Coisa aqui, ó Areia, né Bastante areia Que, 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 que Sai fora, Onix Sai fora, Onix Que eu não quero batalhar com você, não, Onix Aqui Aqui, 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 aqui É, eu acho que tá bom já Acho que tá bom já, beleza Vamos lá pôr pra ferver esse negócio aqui, então Vamos, 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 vamos Beleza, tem o carvão em alguma delas Não, tem que pegar carvão também Ô, desgranha Ô, desgranha Beleza Enquanto isso, o que a gente pode fazer? Vamos fazer essa parte aqui de cima, então, ó Que é assim, ó A mesma de alguns alumínios Eu fui atrás também de alguns alumínios Beleza, ó A parte de cima da fossil machine Está completa Boa, galerinha Boa, boa, boa Aqui vai precisar de vidro Aqui Redstone Obsidian, tá Então, é assim que se faz Beleza Mais uma parte está completa E aqui É só colocar aqui embaixo, né Aqui, 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 aqui Beleza Mais uma parte Então, enquanto isso daqui queima Eu vou precisar fazer o seguinte Deixa os TMs aqui dentro Deixa isso daqui aqui dentro Beleza O que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer um... Três baldes, velho Aqui, meus irons Beleza Vamos fazer aqui três baldezinhos Ok Três baldes Vamos lá Encher os três baldinhos Vamos vir aqui Aqui, 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 aqui Beleza Um, dois, três Todos enchidos Bonitinhos Maravilhosos Beleza Agora é fácil, galera Agora é sucesso, mano Agora é sucesso, mano Agora é sucesso puro, mano Puro sucesso Puro sucesso Beleza Deixa eu vir aqui dentro Ele já tem bastante vidro Que como que eu faço daqui? Eu preciso só de seis Ah, tá de boa Então, ó Pum Pum Beleza Fez dezesseis Agora coloca aqui do ladinho E faz isso Da Aqui Beleza Boa, galerinha Então, a nossa fossil machine Está completa Que é, então, assim que se faz, ó Computador Negócio azul Negócio aqui E negócio aqui em cima E a nossa fossil machine Está completa Completinha Boa Agora temos que fazer o fossil cleaner Que é um negócio de limpar o fóssil Sabe, né, galera? Então você vai fazer aqui Vai fazer aqui Aqui, aqui E vai pôr uma obsidian no meio Não é obsidian? Ou é um vidro? Acho que é um vidro Beleza Boa O nosso negócio cleaner Está pronto Onde que eu vou pôr isso daqui, velho? Onde que eu vou trabalhar Com isso daqui? Terei que fazer algum lugarzinho Para fazer isso, né, velho? Igual o caso Opa, meu sordo tocando Opa É Para fazer Igual o caso Faz de breeding, né, mano? Mano, eu vou deixar Aqui, ó, galera Aqui a nossa fossil machine E aqui O nosso Fóssil cleaner Boa, galera Depois eu faço um negocinho Bonitinho Para a gente ficar aqui Beleza? Boa 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 Aí você me perguntou Tá, e agora? Você tem fóssil? Tenho Eu fui atrás de alguns fósseis A mesa também me deu Vários e vários fósseis Mano, sério A mesa me deu praticamente Um de cada Olha isso daqui Tá, qual que a gente vai fazer? Vamos fazer isso daqui Mano, deixa eu esvaziar o meu inventário Por enquanto Tá complicado, velho Deixa eu usar o do Luiz, mano O Luiz não grava mais mesmo Vou colocar os lixos aqui dentro Luiz, tá? Aqui Põe Eu vou guardar aqui Isso daqui Vou guardar meu ferro aqui Vou guardar tudo meu aqui, mano Depois eu pego Depois eu pego Beleza 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 Bom, vamos lá então Começar a fazer então Os nossos DNAs aqui, galera De fósseis Vamos lá Vamos lá É só você colocar aqui Ele vai começar a limpar, ó Ele vai começar a limpar ali, galera Olá, 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 olá Limpando, 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 limpando Gira Gira Girando Ué, filho da mãe, limpa Mãe, limpo Aí é do quê? É de um Anorite Que legal, velho Vamos limpar isso daqui Vamos limpar isso daqui Mano, é muito legal mexer com esses negócios Depois eu quero começar a aprender a mexer com o Breeding, galera Que é aquele De cruzar Pokémon e tudo mais, né No caso vai me ajudar depois a mexer com isso Mas, mano, muito louco mexer com fósseis, velho Nossa Muito louco, mano Muito louco mesmo Aqui, limpou a do quê? Esse daqui Lilap Pokémon que é esse? Deixa eu pôr aqui no Google Lilap Pokémon Vamos ver Vamos ver Eu não lembro o que Pokémon quer Um Lilap Vai Enquanto eu procuro ali Eu vou colocar o outro fóssil Aqui Aqui Beleza Não Coisou ainda, velho Meu Deus, o meu computador tá um lixo O meu computador Ele morre Quando eu liga Liga Ah Tô ligado Que Pokémon quer Esse Lilap Parece uma árvore zona, né, velho Acho que eu não vou fazer ele, não, mano Por enquanto Acho que não vou fazer ele, não Deixa eu ver Esse daqui é do quê? Sheldon Oh, esse daqui é bacana Esse daqui é bacana de fazer, mano Esse daqui é da hora de fazer Beleza Vamos lá Faz aí Faz aí Faz aí Faz aí Faz aí Eu queria um Aerodáctilo, velho Eu queria que viesse um de um Aerodáctilo, mano Na moral, mano Aerodáctilo é muito zica Muito zica Muito zica mesmo, velho Peguei Do que que veio Archen Qual que é o Archen? Não sei, velho Não sei Não sei Beleza Vai, 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 vai Eu não sei como é que eu vou fazer, velho Eu não sei ainda, velho Juro que eu não sei Para vocês que eu não sei ainda Mas, galera Vocês entenderam o foco de tudo isso? Eu vou trabalhar Nossa Ah, veio o Aerodáctilo Veio o Aerodáctilo Boa, boa, boa Põe aqui Põe aqui para ele fazendo, vai Põe aqui para ele fazendo Beleza 1% Vocês entenderam o foco disso, então, galera Que é para tudo isso para fazer o Mewtwo Entenderam, mano? Entenderam que tudo isso que a gente está fazendo É para a gente aprender um pouco de fóssil Mas depois a gente vai estudar o Mewtwo, mano É para estudar o Mewtwo, mano Mano, vai ser muito zica, velho Vai ser muito zica Nossa, sério Vai ser muito da hora, mano Muito louco, mano Sério Eu queria uns fósseis diferentes Vou pegar esses fósseis aqui E para lá fazer mais fósseis Nossa, eu espero que esse Onyx não tenha passado por cima de tudo o meu negócio Beleza? Quantos por cento? É, demora, galera Agora vai começar a fazer aqui Vai começar a fazer o ovo aqui, ó 19% 20 21 Beleza, vai Então faz aí Vamos limpar esse DNA aqui de coisa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Limpou do que que é esse daqui De um cabuto Nossa, eu quero um cabutão, mano Eu quero um cabutão Nossa, eu quero muito um cabutão Juro Juro que eu quero muito um cabuto também Beleza, 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 beleza Vai, 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 vai Gira, 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 gira Limpa, 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 limpa Limpou Nossa, ele fósseis que bacana Que que é Omenite, beleza Nossa, a Miss realmente me deu um de cada um, né, velho Quando eu falei que eu queria alguns fósseis Ela foi atrás de um de cada um, mano Olha o aerodóxido nascendo aqui, galera Olha ele nascendo já Olha ele pequeniníssimo, velho Que bonitinho, cara Vai Vamos ver o que que é esse Choruga É, aquele pokémon da Miss, né É aquele pokémon bacana da Miss Eu queria um de um Crocodile, mano Tá ligado qual que é, galera Qual que é a primeira evolução do Crocodile? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver na minha Pokédeca, como diria o Montavon, né É, primeira Evolução Crocodile Crocodile Pokémon Pokémon Deixa eu ver como que ela chama Não é um Crocodile Ah O Crocodile ele não é coisa Ele não é fóssil, né E aqui um Cranidos Que eu já tenho Beleza, então 64% Aqui pra fazer o nosso Pokémonzinho, né, velho Nossa, que bacana, mano Olha lá, 67 Olha como que ele começa a ficar, velho Olha como ele começa a ficar gigante, velho Nossa, cara Que louco Tá, qual que eu vou fazer? A Norwich O Norwich vai dar o coisa, mano Deixa eu fazer A Norwich Evolução A Norwich A Norwich vai virar o coisa, mano É Ele vai virar o Armaldo E o Armaldo é um Pokémon muito zica, velho Então acho que eu vou fazer ele, mano Eu acho que eu vou fazer ele Eu acho que provavelmente eu vou fazer ele nesse episódio também aqui, galerinha, velho Sério Ó, então eu vou fazer o Anorwich O Archen O Archen é aquele Pokémonzinho ave, né É aquele Pokémonzinho ave, não é Quase certeza que ele é, mano Deixa eu ver Archen, Pokémon Quase certeza que ele é aquele Pokémonzinho ave, sabe É, esse mesmo Eu não quero fazer ele Depois eu faço, tá ligado Elepto Eu não vou fazer agora O Minionite Churuga O Kabuto Eu vou fazer O Cranidos já tenho Eu vou fazer esses três Provavelmente aqui, galerinha Que são os três que eu quero fazer, tá ligado Beleza, 98 Agora você pega uma Pokébola Deixa aqui já, ó Você coloca ali, ó Ah, e pegou Pronto Pronto, galera Pronto Tá, agora o Anorwich Beleza Vamos lá pegar o nosso Kabuto Vou deixar um PC aqui do lado, mano Vou deixar o PC aqui do lado, aqui, ó Aqui, ó Cadê o Aerodáctilo? Cadê o Aerodáctilo? Aqui, velho Aqui, galera Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Vamos ver como que ele veio pra gente Que foda, velho Que foda Ele veio com Mini Attack Super Sonic Com Bite Com Thunderfung, mano Então ele veio muito bom, mano Pra um Pokémon level, tipo Vou pôr o Axis Percher Nele aqui Beleza Agora Vamos treinar um pouquinho ele Enquanto Nossa, errei feio Enquanto o nosso Não faz lá, né Beleza Leva 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11, 12, 13, 14 Ele aprendeu Ruar Não quero ele Não, beleza Vocês viram, né, galera Agora é só treinar ele, mano Ó, um boss Um boss Um boss Um boss Calma Beleza 87, beleza Deixa eu testar O nosso ataque novo aqui, mano Aqui, ó O Hyper Beam Vai Vai, vai Vai, vai Dá um Thresh logo nele Vai, ó Meu Deus do céu Vai Beleza Vai Vai Vai, mata Beleza 5 mil Deixe Para o nosso Pokémonzinho Beleza Ele aprendeu Agilidade Beleza E eu aprendi Um falso E eu ganhei Um falso Não sei o que, né Beleza Olha aqui, ó Tá começando A desenvolver, ó Tá começando A desenvolver Então vamos Continuar treinando Nosso Pokémonzinho Até fazer aquele negócio Velho Boa, galera Boa Boa E eu vou querer fazer O Kabuto ainda Provavelmente E caraca, mano Nossa Eu adiante Tem vários Pokémonzinhos Daora Velho Fica parado Pupitar Tá vendo que eu quero te matar Velho Beleza 21 Beleza Beleza Ó A melancia Shine Beleza Beleza Mata 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 Beleza Level 23 Já Velho Level 23 Já Galerinha Caraca 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 Eu quero ter Vários Pokémonzinhos Novos Mano Eu tenho que mostrar Uma coisa pra vocês Que o Poké Deu pra gente Galera O Poké Me deu um presente Durante o vídeo dele De ontem Que foi isso daqui Ó galera Ó Ele nos deu Um Charmilion Shine Velho Sim mano Então agora A gente tem um Charmilion Shine Mano Caraca Acabou aqui Acabou o rolê aqui Não 80% Olha que bonitinho Que ele é Velho Monormento Caraca Caraca A gente vai ter uma coisa Mano É um Armaldo Não é Armaldo Que chama A evolução dele Anorite Anorite Pokémon É Armaldo Mesmo que chama Eu não sei Não tô ligado Mano Eu acho que é o Armaldo Mano Tipo aqui Evolução Vou ver aqui É o Armaldo Mesmo Boa Nossa Que louco Mano Nossa E a gente vai ter um Bastiodon Ainda né velho Que eu vou fazer Eu quero fazer o Kabuto Também 100% 100% Só vai Peguei Boa Peguei Peguei E cadê a nossa criança Cadê a nossa criança Ó a nossa criança Ó a nossa criança aqui Amorite 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 Vamos ver o ataque O que ele veio Moves Veio com Harden E Scratch Ele veio meio ruimzinho O Aradachio veio melhor né velho O Aradachio Nossa ele veio grande né mano Dá pra voar em cima dele Ó que louco mano Ó que louco Caraca meu Caraca mano Tá Deixa eu coisar aqui Então Ó o que eu ia fazer Agora eu vou fazer um Sheldon Pra acabar Eu acho mano Aqui Beleza Coloca aqui dentro Ok Nossa Mano a gente tá falando com vários Pokémonzinhos De coisa né velho De De fóssil mano Muito louco E eu quero deixar eles muito fortes mano Sério Eu quero deixar eles muito fortes mano Muito fortes mesmo mano Eu quero deixar eles sensacionais ó Vou pôr um pouquinho aqui o nosso coisa agora 16, 17, 18 Nossa ele já foi pro level 18 tá ligado Em um bagulho Ele aprendeu algum ataque Nossa ele aprendeu um Water Gun mano Ele é meio de água também Ele é o que? Mano Ele é rocha com Sei lá Sei lá Vamos ver Leismal Leismal velho Ó ó Pelo menos o meu Aerodactyl veio Giant Pelo menos o meu Aerodactyl veio Giant né velho Pelo menos isso Beleza Beleza Vamos ver se a gente já chegou um Pokémonzinho level alto aqui Pra gente batalhar aqui E já upar um pouquinho Isso daqui galera É que eu não consigo ver Porque é coisa do caso velho De De fazer Breeding em Pokémon Depois ele falou que iria me ensinar a fazer esses negócios Que eu não manjo ainda como que faz velho Ele falou que vai me ensinar certinho como que se faz etc Então mano Aguardem aí que vai ficar bem bacana também As nossas Breedings Que eu quero fazer mano Vou fazer uns negócios muito loucos pra vocês velho Sério Vai ficar incrível mano Juro Que level que esse cara é Não sei Não sei Beleza Olha 40 e pouco Um Poker level 40 Beleza Trash Mano o Poker é maior resistente mano Olha lá Metal Clown Vou trocar aqui vai Que beleza Beleza moleque 27 Beleza Beleza Estão ficando forte mano Nosso Pokémonzinhos De coisa estão ficando fortinho vai Aqui 21 20 e 21 Beleza velho Beleza Vamos ver quanto falta aqui pra acabar aqui Não tem 58% Os olhos fazendo já velho Olha ele fazendo ali já Mas mano Vocês entenderam que tudo isso que eu fiz Foi pra fazer o Mewtwo no futuro velho O Mewtwo vai ser o meu negócio principal mano O meu foco principal velho Que eu vou querer fazer mano Vou querer clonar ele Pra Mano o que tem um balde de lava aqui Eu não sei velho Pra clonar ele do Mew Tá ligado Então mano Vai ser foda velho Nossa Vai ser zica mano Vai Vamos batalhar aqui Beleza 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 Matamos também o Weezing Beleza velho Nossa Tamo ficando Tá Tá ficando da hora mano Nos pokémonzinhos E velho Tá ficando da hora mano Tá ficando da hora mesmo mano Sério velho Sério mesmo Ó 88 E vamos pegar o nosso Sheldon Beleza Boa velho Mano depois eu acho que eu vou dar um presente pro caso Sei lá mano Dar um Sei lá Um Cheatortuga Pro caso Fala pra ele galera Pergunta pra ele se ele quer mano Se ele quer um Cheatortuga Que eu dou um pra ele fácil Beleza Então lá 27 98 99 100 100 Coloca a pokebola E pega Beleza Vamos ver aqui o nosso Pokémonzinho Novo Galera Ai que lindo velho Boobies Ele veio com tempo e com project Ele veio small Ah não Por que que vocês tão vindo com small seus malditos Vocês tão vindo com small seus malditinhos Caraca Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Galera no próximo episódio Eu vou fazer o Ai não era pra soltar isso daqui não Eu vou fazer o O Cabuto Beleza Então fiquem ligados aí Que vai ficar Muito Massa Vai ficar Muito Excepcional Então mano Aguardem aí Que o próximo episódio Vai tá da hora Beleza mano Espero que vocês tenham gostado desse Pequeno negócio de fossa Eu acho que o vídeo ficou um pouco maior Que eu costumo fazer né De dimensão X Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu vou treinar bastantes Pokémons aqui de fossa Que eu peguei Porque mano Alguns deles são muito bons Como o Aerodacto Ele é muito da hora Pena que ele não tem evolução né Eu quero um Armaldo no meu time Então mano Vou fazer Treinar pra caramba esse Anarit E também acho que o Sheldon É um pokémon muito resistente Que eu quero na minha equipe também né Tipo não na minha equipe principal Tipo Ele Eu vou ter uma equipe principal De vários e vários pokémons Tá ligado galera Então mano Ele pode com certeza fazer parte Da nossa equipe aí Em alguma ocasião né Dependendo do que eu for enfrentar No campeonatão lá Que vai ter né Bom Então é isso aí galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Não esquece de me seguir Nas redes sociais Como o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Beleza E também de avaliar o vídeo Com o seu like favorito Que é muito importante pro vídeo E pro canal Beleza Bom Vamos ter mais alguns vídeos aí no canal hoje Então confiram aí Que é nóis Ok Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau